Em um deserto O sol queimava minha paz Quando você chegou Não sabe o bem que me faz A sombra desse amor Água de oceano pra viver Vivo mergulhado em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Água de oceano pra viver Vivo mergulhado em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Amanhã bem cedo Não era pra gente viver Dá pra ver que hoje estamos divididos Tenho medo de não ter você comigo Mas ainda não sei o que é pior Estou sentindo que eu estou te perdendo Mas aos poucos vou me refazendo Vou lá pra onde nasce o sol Pra ver se a prenda fica só Água de oceano pra viver Vivo mergulhado em você Água de oceano pra viver Vivo mergulhado em você Água de oceano pra viver Vivo mergulhado em você Te amo pra valer Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Te amo pra valer Te amo pra valer Te amo pra valer Te amo vá Te amo pra valer Te amo pra valer Te amo pra valer